Olá pessoal, fazia um tempo que não fazia avaliação de secadores de cabelo, nada melhor do que voltar com o mais vendido na Amazon dos últimos meses. Andei acompanhando e este Typhestyle está há 3 meses como o mais vendido lá. Então fizemos vários testes com ele, hora de trazer os principais detalhes da avaliação. Vamos lá! Bem pessoal, imagino que para aqueles que já modelaram o cabelo de alguma maneira, conheçam a Typh, é uma referência de produtos no Brasil, é brasileira por sinal, e na área de secadores tem vários produtos diferentes, desde este conjunto, num nível mais simples, até produtos profissionais, que o pessoal usa o dia inteiro num salão. Por sinal agora estão com uma versão nova, uma digital que tem inversor de frequência para brigar com o IK e várias outras empresas, até a Conair, estão vindo com esse tipo de produto, pode ser que seja o futuro, porque é um produto leve, tem vários detalhes aí que vale vocês verem a avaliação do IK para entender um pouco do que é essa tecnologia. Agora aqui, ainda é um motor AC, então buscando um lado mais profissional, mas numa linha de entrada, beirando aí perto de R$200, nessa época que a gente está fazendo a avaliação. Interessante que a Typh lançou este modelo, não só no preto com esse azul turquesa, mas também em várias outras cores, vermelho, prata, este aqui você vê também ele invertido, então onde é turquesa ele vai ser preto, e onde é preto vai ser o azul turquesa. Então, pessoalmente me agradou bastante esta cor, e a ideia de como eles combinaram as peças plásticas diferentes que tem aqui. Nesse conjunto também colocaram alguns detalhes no plástico em si, algo que se faz simples no molde, mas que gera efeitos foscos no corpo e partes lustrosas também. Foram bem espertos em colocar essa linha aqui, onde tem a junção da parte de trás com a parte da frente, e que normalmente tem deformações, colocando essa borda ao redor, deu um destaque e escondeu qualquer deformação que possa ter. Então é um produto que está bem acabado, e com design simples, mas agradável também. Na parte da empunhadura, colocaram fosca toda a empunhadura, então vai esconder qualquer risco, e também fica algo mais agradável para a ergonomia do secador. É um conjunto relativamente compacto, mas como tem um motor AC aqui, fica um pouco mais pesado, aqui está dando perto de 660 gramas, diria que para a pessoa em casa está tranquilo, agora num salão, pode ser que pese. O alívio do cabo, também é turquesa, seguindo a linha do corpo, ficou um capricho nessas combinações sutis, mas que fazem diferença quando você vê o conjunto como um todo. Ele não vem com um difusor, vem somente com um concentrador, simples, mas encaixa muito bem, ele veste no corpo, não vai cair à toa se você bater na escova, e ele veste com facilidade também. O problema é que ele vai começar a arriscar ao redor aqui, porque ele veste por fora, assim mesmo, diria que é um preço justo para se pagar, pela forma como fica aqui, super estável. Os botões são na empunhadura, normal, grande parte dos produtos é assim, ele vai do mínimo para o máximo, de cima para baixo, gostaria que fosse invertido, como se fosse um interruptor de tomada, vai ficar mais lógico, e a empunhadura, sim, é boa para segurar, mas para trocar os botões, tem vários produtos que são melhores. Então, dá para se trabalhar, mas poderia ser mais ergonômico. Tem um botão de jato frio, esse sim, está em uma ótima posição, é um gatilho agradável de se apertar, mas se quiser trabalhar com ele contínuo, basta colocar na temperatura 1. Eles dizem ter 3 temperaturas, mas a primeira não tem aquecimento algum. Ao mesmo tempo, aqui tem um ponto bem importante para citar, esse conjunto, quando está trabalhando a frio, o motor não chega a esquentar. Muitos produtos, quando passa o ar por aqui, mesmo você usando jato frio, ele aquece só com o motor trabalhando, às vezes até 10 graus. Nesse caso aqui, não esquentou basicamente nada, então realmente a temperatura ambiente que passa por aqui, ponto positivo. Aí você tem mais duas temperaturas diferentes, e duas velocidades diferentes. Nessa combinação, você consegue fazer várias variações, um ponto bem interessante desse conjunto, é que ele bate velocidades bem altas, só perdeu para o gama e q até agora, que por sinal é um produto com turbina, com inversor de frequência, que a gente já mencionou no passado, então é justificável, então está realmente se destacando por isso. Parte disso é devido ao diâmetro da saída, é só 3,3 centímetros de diâmetro, então o que acaba acontecendo é que você não tem um fluxo tão alto, mas compensa na velocidade. Se você não se incomoda com a turbulência, combinando com as temperaturas que estão aqui, vai secar o cabelo rapidamente. Na velocidade mínima, a velocidade continua sendo ainda levemente alta, e a temperatura vai ser alta também. Então é um conjunto que está feito mais para trabalhar para cabelos lisos, principalmente quando trabalhando com o concentrador. Ele faz um ótimo trabalho na escova, entregando calor e velocidade no concentrador. Falando em temperatura, vale também ressaltar que na velocidade máxima e na temperatura máxima, chegou a bater 130 graus no concentrador, então é algo para se cuidar, para não queimar o cabelo, não queimar os dedos, quando mexendo e trabalhando com a escova. Apesar do concentrador não ser muito largo, e ter uma boca relativamente grande, ele surpreendeu na entrega da escova, deixando o cabelo brilhoso, e sendo rápido na entrega. Quando se tratando de potência e consumo, a unidade ficou entre 400 a 2000 watts, de acordo com a temperatura e velocidade que se escolhe. Ficou uma flexibilidade interessante, se quiser trabalhar com velocidades baixas e temperaturas baixas, 350, 400 watts, é bem pouco. Agora colocando potência e temperatura alta, vai realmente dar perto dos 2 mil watts declarados. E aí é fazer a conta do consumo, porque aqui continuamente está entregando 2 mil watts sem parar. 40 minutos rodando, vai daí perto de 1 real, para grande parte das contas do Brasil atualmente. Agora, na questão de ruído, me chamou a atenção, porque eu já usei diversos Typhes na minha vida, por sinal, acho que minha mãe hoje tem um gloss, há anos e anos ainda funciona 100%, mas incomoda o ruído. O Vulcan também já cheguei a usar, o cabeleireiro trouxe aqui, para a gente fazer alguns testes, e é bem barulhento. E aqui a Typhes está começando a se ajustar bem com o ruído. Não está baixo, mas está na média, coisa que eu não via na Typhes no passado. Então, parabéns para eles, fizeram aí um conjunto com temperaturas interessantes, velocidades interessantes, para trabalhar principalmente com o concentrador, e sem trazer um ruído alto. Agora, se você tem cabelo cacheado, cabelo crespo, nem vem difusor aqui, gente. Já está dizendo indiretamente que é um produto, mas para você bater o cabelo, para não se preocupar muito, quando modelando. Na questão de limpeza, é um secador de PP, plástico mole, vai riscar com facilidade, principalmente essas áreas lustrosas, mas assim, a maioria dos secadores é assim, nada diferente nesse quesito. O importante é que fizeram essa empunhadura fosca, o que é bem interessante, para não ficar todo riscado em curto prazo, porque tudo vai ficar riscado com o tempo. Algo legal aqui, é que esse encaixe para limpeza da tela, é fácil de remover, é robusto esses dentes aqui, e trava com facilidade também. O acabamento é bom, no geral diria que está um produto bom para fazer limpeza. Cabo de alimentação, 1,80m, é meio padrão para esses produtos que estão buscando mais a área residencial, poderia ser mais comprido, mas assim mesmo, se você vai trabalhar no banheiro, provavelmente vai atender. Deixa eu ligar aqui agora um pouquinho, para vocês ouvirem, sei que o meu microfone está aqui, é difícil de ver, velocidade mínima, temperatura zero, eu chamo de zero, porque é basicamente frio, e aí nós vamos para a velocidade máxima. Cara, é bem quente. No geral, gente, um conjunto que está bem equilibrado, faz sentido estar como o mais vendido, porque é uma marca renomada, com um produto bem acabado, e entregando o básico para o dia a dia de cabelos lisos. Você já sabe de vocês, o que vocês acharam, recomendem esses recadores que vocês gostariam de ver por aqui, nos vemos na próxima, e até mais.